Envie esse desenho para minha page do Facebook, ele pode acabar aparecendo aqui na gameplay do canal. Os desenhos de hoje foram feitos pelo Carlos Vinícius com esse Pikachu vestido aí de Raichu, muito legal Carlos. Em seguida temos o desenho do Thiago Henrique com o Washa Watch e o D-Watch, valeu aí Thiago. Logo em seguida o Arthur Antunes fez esse furrete muito show, valeu aí Arthur. Em seguida uma foto um pouquinho mais antiga, mas o Raí fez o meu time um pouquinho mais recente em Black and White com o Arthur e o resto da trupe, valeu aí Raí. Em seguida o Bruno desenhou o Camaleão vestido de Goku, na verdade o Kecleon e com a logo ali do canal do Camaleão. Valeu aí Bruno, muito obrigado pelo seu desenho. E por fim o Felipe Medeiros enviou esse desenho aqui super legal do Ludicolo que ficou maneiríssimo. Valeu aí Felipe, gostei pra caramba do seu desenho. Inclusive o Felipe tem um Instagram que ele costuma desenhar e postar lá no Instagram dele. O link tá na descrição do vídeo. Enfim, vamos começar a gameplay de hoje. Saudações amigos, Camaleão aqui e o Lucas Bifes também. Fala galera do Viu Beleza aqui, fala Lucas Bifano. E bora pro Kiuren. Bora pro Kiuren. Pessoal, o episódio de hoje vai ser bem pequenininho, mas tem que ser bem fast fast. Vamos lá então. Tá todo mundo vivo né. Como que eu faço pra lutar com o Kiuren? Tem que conversar com a máquina não? Esse é o dispositivo que regula, blá blá blá. Kiur! Ah, eu conver... Ah, a máquina lá ou não tá o Khorless? Não. Ou na frente dele. Eu fui pra esquerda, aí o cara tá falando aqui, ó, você derrotou o Khorless, aí ele saiu correndo. Aí tem um negocinho verde aqui, eu acho que é pra ir nele, deixa eu ver. Fui nele, fui pro escritório do Getsis. Será que é o Getsis que a gente vai lutar antes? Eu tô achando que é. Então tá, Getsis e Kiuren, que não é Kiuren. É, Kiuren fake. Só que os meus pokémons já tá tudo detonado, hein. Eu ressuscitei todo mundo. Gente, se for o Ducks pokémon detonado não vai dar certo. É, porque se for o Getsis mesmo ele deve ter uns bichinho OP. Ah, ele foi embora. Ele foi embora. Foi embora? Vai embora, maledito. O Chessis tá aqui. Chessis vai iluminar o caminho pra luz e deu tchau por Getsis. Sim. Pessoal, a pergunta de hoje é feita pelo... Reindark, né? Agora eu não lembro o nome. É Reindark e alguns números, eu acho. É Reindark 7761, eu acho. Então, pessoal. Fez uma pergunta assim, qual a situação? Não. Qual dica a gente daria pra um cara que tá começando com o canal do YouTube, né não? Não, cara. Eu ia perguntar a pior situação do... Nossa, fez outra pergunta. Uai, não era essa, não? Pode ser a dica, vai. Ah, verdade, tem a pergunta... Pode ser as duas. Pode ser, mas eu vou perguntar essa e pergunta outra. Essa daí, então, é a do... Essa é a do Reindark. Tá. Qual a dica que a gente daria pra quem tá começando o canal do YouTube? Cara, depende pra o que você quer fazer, cara. Tipo assim, eu vejo canais com 200 mil inscritos que abraçam tanta coisa ao mesmo tempo que não ganha nem mil views direito em um vídeo. Nossa, eu tô realmente com todo o que eu tô ficando muito vivo. E... Tipo assim, o que acontece? Eu posso explicar pra vocês. Quando isso acontece, da pessoa não ter um foco, não digo assim, focar só em uma franquia. Mas tipo assim Ela não tem uma direção Ela não sabe o que ela tá fazendo Ela só tá lá postando vídeo Postando vídeo Isso é um pouco complicado Tem casos que deu certo Como a gente tem vários youtubers Que são muito grandes Que postam diversos temas Mas aí eu percebo Que tem pessoas que fazem isso Ganham uma quantidade grande de inscritos Mas elas não tem Um retorno muito positivo Não sei porquê Mas eu acho que é por interesse mesmo Então é um pouco complicado Nesse quesito Eu acho que você precisa ter um foco inicial Não sair spamando muito vídeo Não sair postando toda hora Um monte de coisa aleatória Tenha um foco Conquiste um público E depois você vai Moldando o seu canal aos pouquinhos Não vá com sede ao pote Existe casos que pessoas Que crescem instantaneamente Existe Seja elas com o empurrão De algum youtuber grande Ou seja sozinhas mesmo Então Eu Eu sou crescendo Ah mas foi um tempo até Pra você crescer Convenhamos Foi Foi instantâneo Foi empurrando youtuber grande Ah sim Mas não foi instantâneo Não Foi instantâneo Porque a gente se conhece já há um tempo Já hein Tem Tem seis Seis meses Sete meses já Olha Tempo passar rápido Cara tem muito mais de seis A gente começou a fazer de vídeo Acho que foi meio do ano passado Meio do ano passado Na época da multigem É Tem muito tempo mesmo Cara Tem quase nove meses Então Tem Quase um ano Que eu conheço Negócio Isso Olha Já passou rápido Então Então pessoal Eu acho que a gente Vocês tem que fazer É o seguinte Peguem o foco Precisa ser pokémon Precisa ser minecraft Precisa ser nada Pega uma coisa que você gosta de fazer Que quando você Faz Que quando você fala Você literalmente Degusta Aquilo Sabe Você tá Você tem sede por aquilo Comece por isso Entendeu E depois Deixa acontecer Até porque você tem que ter gosto Pelos vídeos que você tá fazendo Exatamente Você vai fazer um vídeo Que você não tem gosto De nada Que você não sabe Que você tá fazendo ali Eu percebo aí Que tem gente Por exemplo Que gosta de pokémon Mas não quer fazer só pokémon E faz outras coisas Mas é notório Que além de não ter um certo gosto Por aquelas outras coisas Que tá fazendo Não consegue convencer o público Que aquilo é bom Entendeu Tem vários 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 Que eu percebo Que eu vejo isso Eu falo por pokémon Porque é o que eu estou mais próximo Né É o foco É É o foco Mas tipo Por exemplo Tem minecraft Tem gente que faz muito minecraft Muito mesmo E aí depois arrisca fazer outra coisa Mas Além de não ser minecraft Porque dá bastante Viu Eu percebo que Não consegue Transmitir a mesma sensação Do outro jogo Como transmite minecraft Sim Entendeu Então assim Se você tem a pretensão De fazer vários conteúdos Tente sempre manter o mesmo nível de interesse Em ambos Né Mas assim Um nível Que a pessoa Não seja forçado Entendeu Sim E eu acho que o resto É paciência E perseverança Quero ter consequência É Não mas precisa ter perseverança Muita Porque as pessoas Tipo assim Ah fiz um canal hoje Já quero crescer amanhã Entendeu Quero ter 10 mil inscritos Com o mês É exatamente Não pessoal Tem que ter muita perseverança Vai demorar E Se o seu canal Tá aí Há muito tempo Tipo Muito tempo Tipo Vamos colocar aí Uns 3 anos Vai E não cresceu Não pegou nem mil ainda É porque você Está fazendo alguma coisa errada Sim Entendeu Porque Aí então tem alguma coisa errada Que você está fazendo É o conteúdo É a maneira com que você está fazendo É É como você está editando É É o seu equipamento Mas Pelo menos Mil Em 3 anos Alguma coisa está Muito errada É Entendeu Talvez Por exemplo As pessoas Ah Tem muita criança Que começa a fazer canal E acha que Sabe Vai crescer mega E tipo Isso é um dos Esse é um dos grandes Empecilhos Assim Principalmente pra criança Não é toda criança Que consegue crescer Né Porque o público Geralmente A própria criança Não gosta de assistir criança Entendeu Eu percebo isso muito No Youtube Assim Eles gostam de assistir mais Adolescente Adulto Entendeu As pessoas buscam Por experiência diferente Né Uma criança Ensina pra criança Às vezes é uma experiência Bem Parecida também Não sei Não Mas assim Eu percebo que existe Um pouco essa dificuldade De criança Pra criança Entendeu Existe Existe Casas de crianças Que são mega famosas Entendeu Mas Varia do conteúdo Por exemplo Eu vi um conteúdo Esses tempos atrás Que tem uma menina Que ela só Abre brinquedo Entendeu E ela tem um canal Gigantesco E ela só Abre brinquedo Só E tem um outro menino Que ele Acho que faz quase O mesmo tipo De conteúdo E tipo assim É um monte de dinheiro Entendeu Tem um canal De adulto Me dá esses brinquedos agados Aceito E tem um canal De adulto Que só faz É É Historinha Com Barbie Sabe Sim Ele pega Um casal Eu acho Eles montam Um script Uma história Ou sei lá Isso é diferente Isso eu nunca vi Não sei se eles Sequer montam Uma história Com um script Mas eles pegam A Barbie assim Na mão O Ken As citações E eles Narram uma história Como se fosse Uma novela Com a Barbie E o Ken Oh Engraçado E tem Muita Cara eu entrei na caverna Aqui Essa caverna é outro local Cara então O Kyurem sumiu daqui É eu saí Daí pela Entrada de trás É eu só vim checar Pra ver se ele não tava Aham Deixa eu ver se o Jesus Me cura Porque eu achei Uma chance Aqui na caverna Eu não sei se é pra capturar Se não é Cara vamos capturar Porque o episódio Vai ser pequeno Tá não vou capturar A chance não Vou caçar outro Sim É Galera Vocês escutaram Dicas de um Youtuber de sucesso Siga essas dicas Porque eu sigo É Agora vou dar Dica minha mesmo Não é as mesmas dicas Obviamente Mas A coisa que eu percebi Com o tempo Também Quando você acaba De gravar um vídeo Cara Assiste ele Sim Logo depois Que você acabou de fazer Porque você tá de saco cheio De ter feito aquele vídeo Provavelmente Se você assistir aquele vídeo Logo depois Que você acabou de fazer E gostou Posta Porque o vídeo tá bom Usa isso como parâmetro É uma dica que eu dou pra vocês Porque tem vezes Que eu acabei de fazer Aquele negócio todo Tô de saco cheio De abrir 30 boosters Vou assistir o vídeo E mesmo assim Eu tô gostando de ver o vídeo Beleza Mas tem uns vídeos Que eu vejo Que não corre Gente Então A minha dica é essa E se você acha Que seu conteúdo tá bom Dessa forma Insiste Insiste até onde der também Não vamos insistir De Prepotência Entre aspas não Tipo Nossa Eu faço vídeo pro YouTube Eu sou foda Não pode ser assim não Olha o feedback da galera Aceita crítica bem Porque eu tomo crítica O Marcos toma crítica Mesmo Tendo canal do tamanho dele Você tem que saber Absorver as críticas certas Não vai achando Que você é Deus também não Que não vai funcionar não Mas Absorva bem as críticas E Tenha esperança mesmo Perseverança E vai 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 Tchananá Tchananá É então Nesse quesito Só pra finalizar Concluir o que você falou Assistir seu vídeo É muito importante Porque Na verdade Eu tenho o costume De assistir muitos vídeos meus Até vídeo antigo Às vezes eu fico Vendo vídeo antigo Fico E tipo Fico me criticando No que eu poderia ter feito diferente Tem muito vídeo Que às vezes eu assisto E falo Nossa como eu fui preguiçoso aqui Por que que eu não fiz isso É eu também já assisti Sabe Então assim pessoal Assista o vídeo Várias vezes E assista Como se você estivesse assistindo O vídeo de outra pessoa Entendeu Olha o Wynnie Apareceu aqui Sabe Assista como se você estivesse assistindo O vídeo de outra pessoa E tome muito cuidado Com comentários positivos E negativos Ai Mandaram vários comentários positivos Pra mim Estão adorando Pessoal Nivele o negócio Tá Não se deixe levar Pelos comentários Às vezes Vocês vão se deixar E vocês Tipo como eu posso explicar Pra vocês Pra ficar mais Mais simples Às vezes vocês vão Acomodar Entendeu Ai Falaram Tá muito bom Muito bom Muito bom Não Não tá Muito bom Entendeu Da mesma forma Que não tá Muito ruim Entendeu Vai Nivela o negócio Entendeu Leve em consideração Os comentários ruins E leve em consideração Os comentários bons Mas deixa eles assim Nivele Não coloca tudo Lá em cima De uma maneira Tipo da mesma forma Ai Falaram que tá ruim Não Não se acabe por isso Mas Ai Falaram que tá muito bom Não se deixe levar Porque tá muito bom Entendeu Vai com calma Porque Senão Vocês vão perder O fio da minhada Oh Só que te corta rapidinho Estiran Tá aqui lutando com o Kyurem O cara jogou DNA no Kyurem Ah sim Eu lembro dessa Eu lembro dessa coisa Eu não lembrava dessa cena não Que top Sim Eu lembro porque Em Black and White 2 Eu demorei muito Pra terminar o jogo Eu já terminei o jogo Eu comprei Antes do XY Né Quando saiu Só que eu comecei a jogar Ai eu dei uma pausa E ai tipo assim Eu voltei a jogar Já no Quase no final Antes de começar o meu canal Uns meses antes Assim Então essa cena ainda tá um pouco Refrescada na minha cabeça Capturei uma Glammion Velho Ó que massa Vendo que ela vira um gato gordo É Mas a minha gata Tá desse jeito Ela evoluiu Pra uma gata gorda A sua gata Nossa A minha A minha Tá magrelona Tá bonita A minha Tá muito obesa Igual a Purgley Tadinha Castrou Ela Castrou velho Ela ficou enorme Olha O 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 Então Velho Mas Será que precisa de muita pokeball pra capturar? Eu não sei não Porque tem poucas Ixi Eu tenho algumas aqui Tá dentro de caverna Duskball é bom Olha o Kyurem absorvendo esse trem E não vai virar White Kyurem Que é o que eu gosto Ô raiva Vai virar alguma outra porcaria Aposto que é um bicho que eu não gosto Cara Se vier um Lug Eu já aceito Nossa Se vier um Lug Eu piro né Mas do jeito que eu sou Vai parecer um Um Biruleide Que é até Kyurem Kyurem Graldon Aceito Nós já vamos lutar com o Black Barra White Kyurem Ou Ou não Não sei Só sei que o Annie chegou aqui na traseira do Do Zechron É Eu já tô bem na frente Em relação a você pelo visto Porque ele já fundiu já com o Kyurem Fica bonitinho esse Kyurem de barbichinha Pessoal Quem quer que eu use a Glemi Diga aí nos comentários Tá A gente vai fazer aqui essa luta E Finalizar E não levem a ferro e fogo Que a gente disse aqui Pelo amor de Deus São dicas Construtivas E saiba absorver os comentários Exatamente Nossa Eu acho o White Kyurem muito legal Tem uma miniaturinha dele Da Bandai Muito bonitinho O White Kyurem é bonito também Realmente Mas eu até gosto do Black Kyurem É Eu prefiro o White É que o Kyurem Ele tem um problema Na verdade O Zechron Ele tem um problema Um pouco estranho Eu não gostei muito Do design dele Sério? Eu achei o Zechron sim Eu achei ele com uma Como ele é muito preto Mas muito mesmo Tipo assim A parte da cauda Eu achei muito legal O rosto também Só que o tronco dele Com essa asa Ficou muito escroto Eu achei muito feio Jesus Eu não tenho My Revive E ele é muito preto Então não dá Um contraste bonito Sabe? Aham Jesus Cristo Cara Vixe Agora o O Kyurem vai fazer Um negócio muito louco Eu já tô Eu vou lutar contra o White Kyurem Agora Vamos ver que bicho vai aparecer Aí aparece o White Kyurem Nossa Quem dera Olha lá O White Kyurem Pã 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 Articuno Vem cá negão Aí vem Zapdos Pra mim Ou Montress Isso engraçado Nossa Eu não sei nem Que ataque eu uso Que medo de matar esse treco E eu Tô com tudo morto aqui Tô com muito medo De matar esse bicho Ah Ah vai matar Ele que vai me matar Jesus Não Vai lá Shadow Usando descarga 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 Isso Shadow Isso paralisou os hábitos Os hábitos é ótimo Cara mas Tipo assim É meio absurdo É meio absurdo Mas O White Kyurem O Black Kyurem Tecnicamente Por eles serem dois pokémon E muito apelão Tecnicamente Eles deveriam ser um absurdo De forte Ah não pode usar Ah não pode usar o Pokébola No bicho não Acho que não velho Você vai capturar Só o Kyurem Depois Ah é até pra matar Acho que sim E eu aqui Dando descarga Pra deixar paralisado Ah mata o Street Então o Shadow Acho que sim né Porque tipo O Zekron é do Enning Então não faz muito sentido É O Hashan aqui no caso Ah Matou Veio um Suicune pra mim Ironia Massa É incondizante né Aham Dois bichinhos bonitos A primeira e a segunda geração Impossível Meu Kyurem branco Depois de todos os meus esforços É intolerável Vou ter que capturar um Kyurem novo Você tá louco Tem um monte de Kyurem assim no mundo Cara Oh o Gatsby Ele tá comigo Logo em seguida Sério que ele vai lutar Então eu vou me ressuscitar aqui Agora lascou Seis bichinhos Eu vou morrer Nossa Essa é a chave dele Muito foda Lascou Nossa Cara Eu não tenho revive Ferrou Ah Aqui Depois que você luta Contra o Suicune Todos os bichinhos Ficam com o máximo HP Acabei de confundir Ah ok Então morra Suicune Pelos poderes de Polestar Morra Polestar Great Adeus Terremoto da Sidra Pessoal vou acelerar um pouquinho Porque a gente precisa finalizar Vai get this Relaxa Nossa cara Matou o Sidra Lascou Não tem ninguém Pra matar esse Glásico Ui Anpharos Nossa Esse Glásico Vai me comer vivo Não tem nada Que eu possa fazer Nervoso Anpharos Nossa Agora Fusion Flare Salmoura Cara Eu não tenho chance De ganhar Esse bicho não Em Polion Em Polion Gigadran Se bem que Ele é coiso Então não vou tirar Esqueci desse detalhe Caramba velho Ele tá igual O Corless Cara Só com Pokémon Na Última Forma Wut Tá bem O apesão aqui também Cara Eu tô meio Preocupado De falar a verdade Ah Eu não queria usar O Polestar Ele tá absurdamente Forte Eu queria drenar A Peperoni Mas Ela leva muito dano Existe a possibilidade Gigante De eu morrer Peperoni Eu vou até arrancar você Pra você ganhar XP Porque Né Convenhamos Meu Deus Gliscor Vai matar todo mundo Vé Vou morrer Tá Eu já tô te avisando Pro Gliscor Você não tem Nenhum Pokémon de gelo Não Isso cara Que loucura Nada do Impolion Só um adendo Impolion é um Pokémon Muito bonito É Eu gosto dele Que eu vou morrer Cara Eu não vou nem O Impolion Tá levando meu time Só pra avisar Eu tô achando Que nós dois Vão morrer juntos Tipo assim Eu poderia terminar Com essa palhaçada Do Impolion É que eu queria Upar os outros Entendeu Eu sei que eu não tô Tirando nada dele Mas Ah Ele usou Full Restro Então tá Né Impolion Você vai querer Brincar assim Nói brinca Poderia usar Rock Slide Mas também Se tiver Surfquake Esse Impolion Eu ia embora Mas eu não tenho O Elum está O Elum está Agora eu mando Cabotó Ai meu Deus Jesus Cristo Eu tô fudindo Boa Electrabun Boa Electrabun Boa Shedda Vai Shedda Vai Shedda Ai mano É trick Velho PQP PQP Garchomp Mas sabe os Ataques Manitri que tem Really velho Garchomp Nossa Eu vou morrer Eu não tenho como Matar o Garchomp No 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 Que thunder Foi esse Ah se bem que eu sou voador Né Não tem como matar o gachão Vou morrer Tá Já estou avisado Deitei Fiz besteirinha Desculpa Você perdeu Morri Morri Não Eu não vou deixar isso acontecer Ou vou Não vou deixar Porque eu deveria ter curado Coisa Caramba Caramba cara Vai Ganha Despercura Pra você Isso Nice Nossa Faltou só um tiquinho A Ripaldon Ela não vai aguentar O Ripaldon Fato E os dois ali Já desisti da vida É bom que eu já vou pegar o Trico Aqui Caramba Talvez eu pegue Cara Com quem que tá Nossa Fui pro meio do espaço Nem sei onde eu tô Pera aí Pessoal Cadê o meu XP Shady Tá com quem Você perdeu aí também Cara Perdi É Realmente Realmente Então né Cara Eu já ia trocar o O Bastião Há muito tempo Sinto muito Bast Mas não dá Velho Ó Tem a Glemion Só que a Glemion Só tem um ataque Mé também Tem o A Amazona O Escavalier E tem o Pérsia Mas o Pérsia Tá 37 Olha Cara Eu vou Acho que eu vou pegar o Pepe Lefilo aqui também O Pepe e o E o Trico Podem Entrar no time Enfim Decidi pro próximo episódio A gente vai finalizar aqui Vão né Porque tomou um dos Cacetados Melhor Nossa A gente tá muito longe Pessoal A gente então Termina na derrota Diga nos comentários Mas aí Peraí Tem um problema Cara A gente Fez uma pergunta Dicas Pra ser melhor Ficar melhor no Youtube Mas O que que isso agrega Aos inscritos Na resposta deles Não tem velho Você quer refazer o episódio Não Eu quero perguntar uma coisa Pros inscritos Ótimo Vamos perguntar Abre sua box E fala Galera Dê sua sugestão De quem substituir Porque depois desses dois Supapos A gente precisa de dicas Então faz assim ó Pessoal Seguinte A Corocoro Vai sair Provavelmente Final de semana Qual Pokémon Aliás Vocês acham Que eles vão Acabar enunciando Algum Pokémon Novo Ou não Se sim Você acha Qual vai ser O tipo desse Pokémon Que vai acabar Aparecendo na Corocoro Enfim Camaleão Vai ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês Bom Derrotas acontecem Né Estamos no mundo Pokémon As vezes ganhamos As vezes perdemos Perdemos feio Benefei Eu tomei Um sopaço Aliás Mas na verdade Pessoal Eu já vou deixar Eu ali na frente Porque eu vou comprar Revives Porque a gente vai precisar Eu já comprei 30 já Cara faz tempo Que a gente não tem Nessas derrotas Foi mais pro começo Foi Que cacetado Eu que perdi Mil vezes Pra Galvant Pois é E agora com Gliscor Enfim Pessoal A gente vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo Fui Falou